O motorização dá o pontapé inicial em uma nova fase, com muito mais conteúdo, muito mais potência, muito mais interação e principalmente, muito mais ação. O modelo 2012 reúne sofisticação, tecnologia, design diferenciado, é ágil, dinâmico, completo. O seu melhor programa de final de semana no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará e Paraíba. Na TV, na internet, nas redes sociais. Mais ação, mais motores, muito mais adrenalina no seu dia a dia.